Está chegando agora nas praias de povoação, é um surf ecológico que traz consciência ambiental, prática de esporte, muita coisa boa para todo mundo da região. Vamos conferir essa nota agora. No sábado, a partir das 8 horas, além da limpeza da praia e das ruas do balneário, a equipe também realiza um trabalho socioambiental junto aos alunos da comunidade. Na ocasião, os alunos irão participar de uma palestra sobre conscientização ambiental e ainda haverá coleta seletiva na escola para gerar renda para a mesma. Já no domingo, dia 31, haverá limpeza da praia e plantio de árvores nativas na área de rexinga do balneário a partir das 8 horas. O momento será encerrado com um café da manhã entre os participantes. O Circuito Ecológico de Surf visa unir o esporte com a educação ambiental. Os interessados em participar do evento devem realizar a inscrição até às 18 horas desta sexta-feira, por meio do telefone. O valor da inscrição é de R$ 50,00. A disputa será nas categorias Bodyboard Regional, Bodyboard Open, Surf Regional e Master Regional. A terceira e quarta etapa do evento serão realizadas em Regência e na Lagoa do Bairro Interlagos no mês de setembro. Um evento muito bacana que eu espero que se repita várias vezes em vários anos porque realmente nós somos a cidade da Lagoa, das Lagoas, um lugar muito bonito. Chamamos a atenção pelos nossos balneários e realmente não podemos deixar isso sujo. E é bom já deixar as novas gerações aprendendo sobre como é importante cuidar do meio ambiente. Sempre isso é diferente.